E aí pessoal, beleza? Primeiramente, um abraço especial a todos vocês. Pra quem não me conhece, chegando agora, meu nome é Francisco e essa daí é a Blanca. Nesse vídeo você vai ver aí a importância também das grades, né? Vocês estão vendo ali, ó, que tem grade, só nesse corredor tem duas grades e do outro lado tem mais uma grade, que é grade de segurança, né? Enquanto isso, os cães estão soltos na frente, né? Os outros estavam presos nesse momento e eu vou soltar eles. Vocês vão ver a importância da questão do manejo consciente e também vou falar um pouco em relação à questão lá daquele lugar que eu tinha comentado, que eu tava querendo ir, né? Um lugar, pra falar a verdade, um lugar misterioso. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação àquele lugar. Porém, tem mais coisa que eu não sabia, né? Que aconteceu lá no caso e também questão de outras coisas. Fiquei sabendo ontem, né? Então, hoje mesmo, pra falar a verdade, vocês vão ver outros fichos aí em relação a isso, né, gente? Porque eu sozinho ir naquele lugar lá, eu fiquei pensando, tá, se eu ir conseguir ver alguma coisa e se não é igual, eu vi um comentário mesmo aqui, em relação vai que, né, chega lá, descobre alguma coisa mas na verdade não dá conta de voltar pra contar. Então não adianta muita coisa não, né? A cachorrinha tá aí correndo no terreno e ela tá pra doação, né? A doação aí. É tanto que o André até falou que tem uma pessoa querendo, vamos ver se vai dar certo, né? Pode ver aí que nesse momento aqui a grade tava fechada elas correram e não passaram aqui, ó, tava fechado. Porque Miúcha tava lá na frente e eu tinha colocado uma ração lá ela tinha comido aquela ração e não quis vir. Aí depois eu peguei esses carocinhos de ração pra brincar com ela um pouco e levei ela lá para o fundo, né? Aí sim ela ficou lá de boa. Passou, já fecha a grade, né? É isso que eu faço sempre. Pra André ficar mais de boa, porque André você sabe como que é. Ela briga fácil, infelizmente, né? Aí eu peguei e fui limpar o terreno e fiquei pensando nessa hipótese de ir lá no local onde acontecem alguns mistérios. Aí fui fazer, né, o procedimento de todo dia limpar o terreno, limpar cada baia, né? Dar um carinha ali pros cachorros, né? Passar aí o herbal vet pra poder desinfetar e ir pensando nisso como que eu iria fazer. Enquanto isso eu mato o TAM, beleza. Terminado de limpar o canil, bora lá pro mato. Bora lá na mata lá, bora ver o que é que pode estar acontecendo. Só que aí eu fiquei pensando várias coisas. Primeiro, me falaram em relação à questão mesmo, que lá no caso não foi apenas foi lá e sumiu. Aí eu fiquei pensando, ah, talvez realmente que o pessoal comentou que talvez pode ter sido onça, né? Que talvez atacou o moço. Mas, pare e pensa uma coisa. Observação extremamente importante. Segundo informações, essa não é a primeira pessoa que desaparece na região. E além do mais, o rapaz, o moço que foi pra lá, segundo o que me falaram, ele estava de chapéu, estava com cano, que ele ia colar um cano e também estava com a maleta de ferramenta e estava de moto. A moto ficou lá trancada e ele desapareceu com chapéu, com cano e também com a maleta de ferramenta. Então, analisa uma coisa. Se fosse realmente uma onça ou um bicho que tivesse atacado ele, essa maleta, esse chapéu e esse cano não teria ficado no local ou espalhado ali próximo? E mais uma observação. Muito importante. Lá onde ele parou a moto, dizem que não encontrou nada, nem rastro algum pra onde ele foi. Nesse momento, felizmente, eu esqueci a grade aberta. Por isso que é importante a questão da tensão extrema. As cachorras começaram a brigar na grade. Nesse momento, eu dei uma parada pra poder analisar corretamente aí como que a blanca estava se comportando, pra ver se ela não tem desvio de comportamento. Porque a partir do momento que o cachorro nota que a gente vai segurar ele e ele tá extremamente em alta, ele pode acabar voltando e mordendo a gente. Então, eu tive que ficar ligado em relação a isso. Por isso que eu gosto de colocar a ração e prender os cachorros. Cada um come no seu canil tranquilamente, sem correr o risco de um tomar a comida do outro, envolvendo problema nem nada do tipo. Mas nesse momento aí, infelizmente, eu tava limpando, né? E passei depois com os cachorros e lá ficou aberto. Infelizmente, ficou aberto. Mas não tinha nenhum cachorro solto. Agora, tem gente que quer pra gente deixar o cachorro sempre, sempre solto. Olha aí. Infelizmente, teria acontecido uma briga, né? E olha lá a observação. A blanca, o que que tá fazendo lá no lote? Tá indo brigar com os cachorros de Layla no muro. E a observação, ela bate a cabeça no muro pra quebrar o tijolo. Olha lá, ela late e bate a cabeça. Quer ver? Ela vai dar outra cabeçada. Olha, olha lá, viu? Ela tenta quebrar o tijolo com a cabeça, com o focinho. Olha lá o que que ela faz, ó. Olha, ela bate. E olha o focinho, o que que virou? Acabou machucando o focinho. No início do vídeo, você viu que o focinho dela tava normal. E agora, infelizmente, acabou machucando ali, ó. Então, é complicado. Até pra deixar ela solta no lote, é complicado. Porque ela vai lá brigar com os cachorros. E se deixar muito tempo, ela pode acabar quebrando o tijolo e até passando pelo lote do vizinho. Porque ela dá a cabeçada no bloco, né? No tijolo. Bloco não, no tijolo. Então, ela acaba ali se machucando. Isso é muito complicado, né? Isso é tenso. Então, voltando ao assunto, lá, infelizmente, aconteceu esse fato. Que a pessoa lá sumiu com tudo. Com chapéu, com maleta, com cano. Não ficou rastro. Na hora que parou a moto, dizem que não ficou rastro. Nem para um lado e nem para o outro. O corte de bombeiro foi lá. Dizem que usaram até drone. Foi bastante gente. Acho que foi mais de 30 pessoas. Que rodaram lá na região. Não encontraram. E além também, que eles soltaram cães farejadores. Né? Soltaram cães farejadores. E não encontraram nada. Então, gente, como que isso é possível? O que vocês acham que, talvez, possivelmente, aconteceu? Simplesmente, desapareceu. E esse não é o primeiro caso. Já teve outro caso também. No moço. Né? Pelo que informaram, não sei se é verdade. Mas, parece que é da mesma família. Também desapareceu na estrada. Há muitos anos atrás. Então, tem um mistério ali. Aí, eu fiquei lavando o canil. Mexendo com as coisas aqui. E fiquei pensando. Eu falei, sabe, Dilma? Vou ficar quieto aqui. Eu não sei o que é que realmente está acontecendo. Eu ir lá para aquela região. Colocar o drone sozinho. Eu até pensei. Eu até conversei com a Eliana Torricelli. Eu falei, ó. Qualquer coisa, eu vou lá próximo. Vou colocar o drone para dar uma rodada. Né? E eu até estava pensando. Eu falei, eu acho que eu vou de bike. Porque de bike, qualquer coisa. Dá para mim passar por baixo de uma cerca ali. Né? E fundar um pouquinho. Aí, eu fiquei pensando. Sabe, Dilma? Deixa esse trem quieto. Eu vou para lá. Acontece alguma coisa. E aí? Eu posso até descobrir mais ou menos o que é. Mas, não coloquei o drone para sobrevoar lá, não. Né? Porque vai que a gente descobre. Mas, na verdade, não tem nem oportunidade de voltar para contar. Então, eu preferi deixar quieto. Eu ia subir o drone. Para poder estar sobrevoando a região. Mas, a região. Pelo que me informaram. Eu também nem sei direito na onde que é. Mas, é ali, ó. Para aquelas bandas da barragem. Lá na onde que a gente foi aquele dia. Que a gente sobrevoou com o drone. Além do mais. Mas, tive informações também que a barragem está bem baixa, gente. Está bem seca. É... Pelo visto, o fundo da barragem está dando para andar lá. Né? De tão seca. Até ver se eu vou conseguir umas imagens. Se eu conseguir algumas imagens lá do fundo. Eu vou estar colocando no final desse vídeo. Se eu não conseguir, depois eu vou lá para a próxima barragem. E a gente vai sobrevoar o drone dessa forma. Para a gente filmar lá. Porque lá é proibido entrar. É proibido pescar. É proibido nadar. É proibido caçar. É proibido monstrem, né? Então, sobrevoar com o drone não tem. Essa placa. Tem tanta placa lá. Que ainda bem que não colocaram a placa proibir sobrevoar com o drone. Né? O que que... Não tem nada demais, né, gente? Então, é aquela questão lá. Então, bora ver como que está a frente. Dizem que o fundo está bem seco. Mais à frente. Parece que tem um pouco de água. Então, se estiver bastante seco. O pessoal tem que economizar, né? A questão de água. Tá vendo aqueles carrinhos passando lá longe? Quem está vendo? Comenta aí. Lá naquela estradinha. Pera aquela casinha lá. Então, é ali naquela estrada que vai pra esse lugar. Né? Se não for engano, é lá próximo daquela serra lá. Eu estava querendo ir lá de bicicleta. Entrar na... Entrar lá em algumas regiões lá. Pra poder ver como que é. E também, teve um pessoal que morou lá. E falou que lá não é bem assim como o pessoal me contou, não. O pessoal falou que lá tem muito buraco. Tem muita grota, né? Que, no meu ver, se não for engano. Eu tenho que olhar depois no dicionário. Pra mim saber certinho. Se gruta e grota é a mesma coisa. No meu ver, gruta é aquelas maiores que a gente consegue entrar dentro, né? E tal. Tipo o que tem lá na... Como chama? Na Aparecida? Não, né? Na Aparecida, não. Lá naquele outro lugar lá. Não acho que tem o Rio São Francisco. Qual que é o nome, gente? Que tem o Santos. Tem umas... Umas grota grandona. Aqui tem umas imagens lá dentro. Aparecida? Não é Aparecida. Qual que é o nome? Esqueci o nome lá. Fugiu da cabeça aqui. Com certeza a mãe tá lembrando. Assistindo esse vídeo. Já deve estar falando o nome lá. É, mãe. Deu um branco aqui, né? Lapa. Lembrei. Lapa. Lá na Lapa. Lá na Lapa, no meu ver, aqui lá são... São grutas, né? Grutas gigantes. E tem também grota. No meu ver, grota é aquele... Aquele espaço menor onde animais ficam. Planta, né? Que tem lodo e tal. Acho que aquilo é grota e a grandona é gruta. Ou não tem diferença. Ou é tudo a mesma coisa. Comenta aí, pois é muito importante. Eu não pesquisei no dicionário em relação a isso. Então, sobrevoei aqui um pouco com o drone. Pra vocês verem um pouquinho da região. Lá longe, onde estava aquela serra. É ali próximo, que é o local. Então, dá pra ver que não é perto. É bem longe. Pra ir de bicicleta, o bom mesmo é ir de dois. Ou três, né? Ou quatro, se possível. Uns cinco. Uns dez, né? Pra ficar mais tranquilo. Que aí cada um também leva uma câmera, né, gente? Porque a gente tem que resguardar por a gente mesmo também. Não é mesmo? Mas eu vou ver. Eu ainda tô com a certa... Vou falar pra vocês a verdade. Eu tô com a certa curiosidade de ir naquele local. Mas, infelizmente, não é tão seguro. Então, acho que eu vou deixar esse negócio é quieto mesmo. O que vocês acham, gente? Vai lá ou não vai? Tem muita coisa misteriosa, né? Que aconteceu ali, ou pode acontecer. Ou até mesmo, se ainda estiver lá, tem outra forma que possivelmente pode encontrar. A gente vai ver isso em breve, né? Mas é um mistério. O que vocês acham que aconteceu? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.